Em passa pela PRC 158, entre Vitorino e São Lourenço do Oeste, já visualiza os novos dispositivos redutores de velocidade instalados pelo Departamento de Estrada e Rodagens do Estado. A obra era guardada há muitos anos. Uma luta vencida pela população regional, sobretudo o poder público municipal de Vitorino. É um dia de felicidade, de alegria, mas principalmente da sensação de um dever cumprido. Nós, enquanto gestores públicos, devemos prezar pela comunidade, pelas pessoas, mas principalmente pela vida. E aqui nós tínhamos um histórico muito grande de acidentes, um trevo que ele implica normalmente numa alta velocidade. Nós sabemos que ele tem trazido no passado inúmeros acidentes, um histórico muito grande, inclusive de óbitos. No ano de 2021 somente foram registrados três óbitos. e isso nos faz colocar energia, colocar trabalho. Era um compromisso, um grande desafio. Eu confesso para vocês que ele não foi um processo fácil de se concretizar para chegar nesse dia de hoje e fazer a instalação desses dispositivos. O tráfego é intenso de veículos neste trecho. Neste ponto, no trevo que dá acesso a Vitorino, que fica entre o município paranaense e São Lourenço do Oeste, em Santa Catarina, ficou marcado pelos altos números de acidentes, inclusive com óbitos. Esse trevo aqui tem um histórico de acidentes muito grande. No sudoeste do Paraná, no oeste de Santa Catarina, foram várias vítimas nos últimos anos. E isso, sem dúvida, é o papel nosso de gestor público, buscar alternativas e soluções. Ainda no ano de 2021, quando nós assumimos a gestão municipal, era uma das prerrogativas de encontrar uma alternativa que resolvesse ou minimizasse esse problema. O chefe do executivo de Vitorino explica por que outros redutores não foram instalados, como, por exemplo, lombadas físicas. Aqui nós temos algumas restrições, alguns condicionantes que não nos permitiam utilizar de outras soluções. Há exemplos do redutor físico. Normalmente, as pessoas acreditam que o redutor físico é mais fácil de ser instalado, a lombada física. E aqui nós temos uma resolução 2016, a resolução 600 2016 do CONTRAN, que ela não permite a instalação do redutor físico, onde nós temos a inclinação de rampa de mais de 4%, que é o caso aqui desse local.